Bom dia, minhas amigas e meus amigos, toda a luta que está acontecendo contra este golpe. Nós estamos aqui já na Câmara dos Deputados, há uma série de parlamentares também acompanhando a jornada e o acampamento que está acontecendo já aqui em Brasília. Em todos os lugares do Brasil existe mobilização. E nesta manhã, o que nós temos que denunciar é a forma de esfaçatez pela qual o vice-presidente da República, ocupou os espaços públicos, ocupou o Twitter, já considerando-se presidente. É possível isso de forma alguma. Nós estamos aqui em defesa da Constituição, em defesa da legalidade, em defesa de uma pessoa que não pode também ter contra si uma injustiça tão grande como a que acontece com a presidenta Dilma. Ela não cometeu qualquer crime e, no entanto, está sendo atacada por todas as formas. Mas o que me parece mesmo, aqui neste plenário, muitas vezes, é que as pessoas até esquecem todo este processo porque o fundamento dele não é verdadeiro. E agem como se a Câmara dos Deputados fosse transformada num colégio eleitoral, como se tivessem aqui autorização para eleger um presidente da República. Impossível, porque esse é o desmerecimento do voto popular. Como poderá Michel Temer, sem qualquer voto da população, dirigir um caminho de união à nação brasileira? Como poderá a injustiça prevalecer, o ódio prevalecer, o dissenso instalar-se na nação? Por isso, quando nós nos posicionamos aqui, pedimos que vocês prestem atenção, sim, em cada pronunciamento. Pedimos que vocês comparem a biografia de Dilma com a de Eduardo Cunha. Como é possível o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acusado de desvio de recursos, de utilizar-se de recursos da própria Petrobras, com contas no exterior, com propina paga até a prestação, com um verdadeiro ato de corrupção permanente e contínua, presidir um processo de julgamento contra a presidenta Dilma, contra ela, não existindo nenhuma acusação. Peço o apoio de vocês, permaneçam mobilizados. E aqui na Câmara dos Deputados, em todos os lugares em que nós estamos, com a nossa bancada, com a nossa luta, com a certeza que estamos trabalhando, nós vamos derrotar o golpismo, nós vamos derrotar as formas nefastas da política e fazer prevalecer a verdade, fazer prevalecer o amor, a política como serviço público, não ao ódio, não ao golpe. Obrigada, um bom dia, seja um dia de luta e amanhã a vitória.